Perguntas? Vamos lá. Eu tinha feito em óculos e agora eu fazia o livro. Tive uma curiosidade, né? Eu não sei o que eu sou desses aí. Se eu sou lá, se eu sou frito, eu gostaria de descobrir o momento, o tempo do dia. Mas assim, é... Como é que a pessoa... O que é que isso acontece, né? Eu queria saber se é espiritual ou não. Se a pessoa quando ela vai encarnar, ela já sabe que ela vai ser frito ou não. Ou se é uma vivência que ela tem que passar. Na perspectiva da cultura védica, o processo de vivência no mundo material envolve basicamente você se desidentificar de tudo que você normalmente identifica como absoluto e permanente. Então, sempre que a gente passa por esse mundo material, a gente tem uma tendência a se identificar com coisas que são transitórias enquanto permanentes. A proposta da cultura védica é que a única coisa que é absolutamente permanente é o princípio da consciência. Tudo que é manifesto na matéria é impermanente. E sempre que você, de alguma forma, associa o atributo do permanente, que é da consciência, em estado, em material, com a matéria, você se ferra. Em algum momento, ou você queria que aquilo aqui não tá aqui venha a ser, ou você queria que o que tá aqui não deixe de ser. Então, basicamente, a nossa vinda pra cá é um processo de, de alguma forma, entrar em contato com a nossa centelha de consciência divina, onde a gente percebe que tudo é uma consciência cósmica pura, que atravessa a matéria e cria esse mundo e depois sai desse mundo e essa matéria se desfaz. É uma respiração da consciência cósmica que faz esse universo se dilatar e se contrair. Agora, por que que você caiu aqui, dessa forma, nesse corpo e tal? É porque, assim, o Dr. Huguê, que é o mestre de Ayurveda, ele fala assim, uma pessoa que caiu aqui com constituição vata, quer e precisa, essas duas coisas, aprender o atributo de estabilidade, confiança, segurança e, em algum grau, permanência. Que é tudo que ele, normalmente, não consegue ser e que, muitas vezes, não gosta de ser. Quanto mais sático vai ficando uma pessoa de constituição vata, mais ele entende, dentro dele, que ele precisa de rotina, que ele precisa de estabilidade, que ele precisa de silêncio, que ele precisa se sentir protegido e que ele precisa se sentir seguro. Que, normalmente, são as coisas de cara que tá querendo sair e não sei o quê, e fazer uma obra nova e não sei o quê, e sempre com os braços, assim, voando e tal. Eu costumo brincar, assim, que você mede a quantidade de vata no sistema pela distância do cotovelo do tórax. Quanto mais longe o cotovelo tá, mais vata tem no sistema, tá? E quanto mais o cotovelo tá junto, mais cafa tem. Uma pessoa de constituição pita vem aqui e aterriza aqui com todo o sistema preparado para ele aprender, assim, da forma mais intensa possível, atributos do tipo entrega, paciência, respeito, flexibilidade, cooperação, integração. Coisas que, normalmente, ele não tá nem um pouco afim de se colocar ali. Porque ele, normalmente, tem a tendência, quando o pita agrava, de ir pro outro lado. Então, quanto mais sátil que tá o pita, mais ele quer ser uma pessoa que está a serviço dos outros, em vez de que os outros estejam a serviço dele. Mais ele quer ser uma pessoa que se sente integrado dentro de uma união cósmica, sem ser o que controla o cosmos. Mais ele procura ser uma pessoa que entende que o universo é algo que ele faz parte e que ele, de alguma maneira, precisa estar a serviço do que alguma coisa que ele é o regente maestro da criação, tá? Então, sintetizando numa palavra, isso, normalmente, é traduzido como devoção ou entrega. São as palavras que o pita, normalmente, assim... Já, no geral, se tá no estado rajásico ou tamásico, fala assim, nem pensar! Isso é papo de derrotado, papo de quem quer manipular os outros. E uma pessoa de constituição que aterriza aqui com cafa, proeminente, precisa, de alguma maneira, desenvolver atributos de disciplina, determinação e coragem, tá? Que, normalmente, são as coisas que mais faltam nele. Então, a ideia da cultura védica é... Se eu parei aqui com uma constituição pita-cafa, significa que eu, principalmente, preciso ser uma pessoa que aprenda mais a estar a serviço dos outros, que aprenda mais a abrir mão das minhas verdades e escutar os outros, que aprenda a, de alguma maneira, ser mais flexível diante da vida e não querer que todo mundo siga as coisas da forma como eu vejo, que tenha uma postura menos dominadora e centralizadora das coisas. E aí, a galera que me conhece vai falar assim, pô, mas, cara, você tá se descrevendo, assim, de tudo que você, nesse momento, não é exatamente. É exatamente isso, porque se eu fosse todas essas coisas, eu não aterrissava aqui com essa constituição. Que essa constituição é a que mais me propicia um grau de desafio onde esse jogo vai ser pra valer. Não vai ser café com leite, entendeu? Se eu vier aqui pra aprender flexibilidade, e vier com uma constituição vada, não vai ter nenhuma graça. Aquilo dali vai ser super fácil. Não vai gerar tapas. Não vai gerar um processo de informação. Um processo de, realmente, você mudar. Ok? Assim, aquela mudança existencial. Então, essa constituição que eu tô aqui, é a que mais me favorece que eu mude a minha identificação com coisas transitórias de uma forma mais pra valer. Onde o negócio vai ter que queimar até o último fiozinho de identificação que eu tenho com aquilo dali. E essa é a constituição mais apropriada pra isso. Respondeu? Respondeu bem. A minha pergunta é de aprofundar a diferença entre vontade e desejo, que tá vontade ligada à lavana e desejo ligada à âmbula. Tá. Então, assim, vontade é uma coisa que, pra você se concretizou ou não, tem um grau de intensidade menor. Você fala assim, pô, agora eu tô com uma vontade de ir lá na praça dar um rolé. Tá. Mas, cara, é uma vontade. Aquilo dali não mexe com o teu sistema mental de uma maneira muito profunda. Ok? Ele tá mexendo aqui. Tá. Você tá com uma vontade. Tá. Mas quando chega aqui, com a mudança da intensidade do fogo, se antes era um foguinho ali, banho-maria, aquilo dali começou a tipo... A panela tá... Aquilo dali tá pegando fogo. Então, o desejo tem essa característica de ser muito mais... Tem que ir, cara. Ou se tem que ir ou tem que resolver a parada, assim. Quando você... É assim... Tô com vontade de conhecer aquela pessoa. É uma coisa. Se você não falar com essa pessoa ou qualquer coisa, cara, é uma vontade, assim, mas tá de boa. Ok? Mas quando você tá com um desejo, cara, teu sistema todo... Ligou, assim. Ligou a casa de máquina, entendeu? Então, assim, o sabor ou a propriedade do lavana é te deixar, assim, mais aberto pro mundo. Sair, vão... Sair pra conversar e tal. Só isso. O desejo, você já tá querendo... As coisas já tão muito mais, assim, orquestradas, já. Você já não tá saindo só, assim, pra conhecer a pessoa e tal. O negócio já tá um pouco mais tenso ali dentro, tá? Então, por exemplo, se você tem uma vontade de ser um escritor... Eu vou pegar um exemplo mais válido. Você tem uma vontade de fazer com que aquelas coisas que tão dentro de você possam sair. Mas se isso vai acontecer esse ano, daqui a cinco anos, não vai acontecer. Não é uma questão, assim, que tá te montoando tanto. Mas se você tem... Se você realmente deseja ser um artista, Aquilo ali, se você não fizer, cara, você vai ter que voltar aqui numa próxima encarnação ou N encarnações pra queimar aquilo. Então, esse é um aspecto muito importante. A vontade, ela não marca o teu sistema mental de uma forma, quando que você desencarna, ela fica ainda como uma semente dentro de você. O desejo é a raiz de todas as sementes que fazem com que você volte pra cá. Mas esse é um outro papo. Esse é um papo mais... E aí se transforma o desejo em vontade? Em que sentido? O desejo, pela forma que você explicou, o desejo gera um impacto mais agressivo no sistema do que a vontade. Mais... 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 Mais rajazo. Tá? Você pode ter um desejo sátil. Ou você pode ter uma vontade sátil. Mas dificilmente você vai ter um desejo sátil. Dificilmente, mas existe também desejo sátil. Você vai ter um desejo, assim, de servir o universo, por exemplo... Uma coisa de missão, né? Missão... É, mas assim... A grande diferença do desejo pra vontade é que o desejo você sente que ele precisa ser cumprido. E um desejo ainda só pode ser sátil porque ele não é exatamente o seu dharma. Aí a gente já entrou num outro papo e tal, mas assim... É difícil que um desejo seja sátil. Tá? Uma vontade tem normalmente mais paz interna pra poder ser chamado de sátil. Um desejo, você tem que estar vivendo o que a sua alma projetou plenamente pra ser você aqui e agora. Pra aquilo ser o seu desejo que não é exatamente o que você sente que é seu. É um pouco maior do que isso. Muda a perspectiva, tá? Mas aí... Vamos considerar, assim, que grosso modo, os desejos são mais grosso modo rajásicos. E as vontades podem ser tamásicos, rajásicos ou sátil. Bastante diferente. Os desejos também podem ser tamásicos. Mas dificilmente os desejos têm uma energia... Porque o tamas envolve uma noção de parar também. A não ser que seja um desejo de destruir o mundo. Tá? Isso pode ser um desejo tamásico. Mas, no geral, os desejos caem mais dentro de irádias. A última pergunta é que não teve nenhuma ligação com o último chakra, o sétimo. Ah, o sétimo chakra... Ele... Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Mas tudo bem. Aqui é... Isso eu falo na próxima sessão. Aqui é a caixa e vai uma. Vai te ir. Mas tudo bem. Já tava no amargo, né? É. Eu já tava super bato. Depois a gente vai... O sétimo chakra ainda não tem nenhuma possibilidade de desequilíbrio. Então, como todas essas coisas têm possibilidade de desequilíbrio... É. O sétimo chakra ainda não tem nenhum sabor nesse sentido. Ele é só abril e aventurança. Então, não tem como... Todos esses daqui têm efeitos saudáveis e não saudáveis. Como a gente já viu no módulo de psicologia médica lá, o 3, eu acho. Tá? Mas aqui não. Aqui... É... Tem outros também. Tem uns... Pelo menos uns dois ou três mais pra cima. Mas, por enquanto, tá de bom também. Namastê.